Amigos que acompanham a Princesinha, o jogo ficou assim para Serra Branca e Caruá. Serra Branca que recebe Caruá aqui e o jogo não foi muito fácil e assim saiu o empate de 2x2. 2x para Serra Branca e 2x para Caruá e nós estamos aqui com o treinador do Caruá. Ele vai falar pra gente o que foi que aconteceu, é que sua equipe saiu perto desse jogo no primeiro tempo 2x1 e você foi pro vestiário com a cabeça um pouco quente e chegou lá, você fez substituição e deu certo que você vai sair hoje daqui com esse empate de 2x2? É por causa do que o cara fez uma substituição um pouco alterada, o cara pode conseguir até a vitória, só que nesse caso a gente conseguiu empate. Você que fez algumas mudanças já acabando, já o segundo tempo que você fez, queimou todas as substituições. E essa substituição deu certo? Deu certo, sim. Tanto que a gente não foi empate. De acordo com o que vai passando, a gente vai mexendo no fogo até a última alteração e deu certo. Pelo futebol que a equipe do Caruá apresentou aqui, você esperava um empate ou esperava mais golzinho da equipe do Caruá, sendo que a equipe do Caruá você trouxe uma equipe bem treinada e você formalizou a equipe do Caruá com alguns jogadores e você veio pra ganhar esse jogo mesmo? Foi aí, eu entrei com o intuito de ganhar, porque os caras não cantam no jogo pra perder, né? Aí, conseguiu um empate, ainda tá bem dessa na linha. Mas a equipe dos meninos são boas, são rindas. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do técnico da equipe do Caruá, que tá feito da vida por sair daqui dentro do Serra Branca com um empate. Se quiser mandar um alô lá pra galerinha lá do Caruá, fica à vontade aqui, não que nada precisa. Um alô pra galera do Caruá e da Serra Branca, que é esse meio do mundo aí, vizinho da gente aí todos. É isso aí, você já viu a palavra do técnico agora, que foi um herói já no segundo tempo, queimou as substituições. E assim, saiu daqui com um belíssimo empate dentro de Serra Branca.